MÚSICA 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 Seja muito bem-vindo a Talk Class, eu me chamo Júnior Facinho e esse canal foi feito para você, para conectar pessoas e empresas no segmento plástico. E isso tem acontecido e tem sido muito, muito, muito satisfatório e eu quero agradecer muito a todos vocês. Gente, hoje eu vou falar sobre como é que vai ficar o mercado de resinas praticamente, agora para o final do ano, a partir de outubro. Tem acontecido algumas coisas e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre perspectiva de falta de resina, será que vai ter falta de resina? Perspectiva de preços e eu quero dar um panorama de algumas coisas que eu tenho conversado com alguns empresários, distribuidores, importadores. Eu quero passar essa informação para você, porque eu acho que essa informação vai ser muito útil para você. Antes disso, eu queria pedir para você que já está aqui assistindo, por favor, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o like ou dê o dislike se você não tem gostado. Mas tudo isso ajuda os canais da Talk Class, a plataforma, a divulgar mais ainda o nosso conteúdo, tá bom? E eu quero te agradecer muito. Bom, vamos lá, a gente estava com um primeiro semestre meio que em algumas questões normalizadas em termos de resinas, né? Os preços ainda continuam muito pressionados. A gente teve aí no mês de maio para frente algumas reduções, então resina de PP caiu, resina de polietileno, resina de PVC deram uma ajustada. Alguns preços de alguns materiais reciclados também deram uma retração. Alguns setores estão sentindo muito a falta de insumos e peças que vendam do Oriente, como a indústria automobilística. Muitos cancelamentos de pedidos de empresas grandes, porque a indústria automobilística não tem peça. Então, um dos nossos setores, que é um setor que produz peça para a indústria automobilística, tem sentido bastante esse baque. E a gente tem percebido no mercado em geral que a coisa não está bombando, como todo mundo imaginava, até o ano passado. Até o primeiro semestre, como seria o segundo semestre. A gente achava que o segundo semestre desse ano ia ser muito mais forte, igual o ano passado. Mas a gente está percebendo que tem alguns segmentos que ainda estão com uma retração muito forte. O segmento de embalagens ainda continua bem forte, demandando bastante. Mas o que eu queria principalmente dizer para vocês nesse vídeo é o seguinte. Para você ter uma ideia, no começo desse ano, um frete internacional, que traz muitos insumos, equipamentos, máquinas, resinas, principalmente da China, Brasil, ele custava por volta de 2 mil dólares, de 1.800 dólares a 2 mil dólares o container. Para vocês terem uma ideia, hoje esse mesmo container está saindo 14 mil dólares o container. Então, o que vai acontecer a partir de outubro é o seguinte. Empresas que trouxeram resinas, distribuidores de resinas, PP, PE, poliamida, ABS principalmente, que a gente não fabrica no Brasil. O que vai acontecer é, quem trouxe ainda tem preços. Ainda vai estar segurando alguns preços aqui no mercado. Mas quem não trouxe, e os importadores que vão começar a trazer a partir agora, do próximo mês, vão sentir esse baque muito forte na pele e vão ter que repassar. Outra coisa é que, por causa da paralisação da Unipar e da Braskem, o que aconteceu é que eles fizeram um ajuste e houve uma redução no preço de importação, na alíquota de importação das resinas, de 14 para 4. Esses 10%, isso foi até junho, esses 10% acabaram e esses 10% voltaram aos preços das resinas. Então, o que a gente vai perceber é um aumento de preços bem forte a partir de outubro em praticamente todas as resinas, principalmente na resina de PVC. Por quê? Porque, além de tudo, os Estados Unidos estão com um problema de produção de cloro muito grande. E o cloro faz parte da composição da resina de PVC. E quando os Estados Unidos não estão conseguindo produzir, o que acontece? A demanda de quem? A demanda da China. O México demanda muita resina dos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm demanda da China. Então, os preços, se preparem, preparem o bolso aí, pode se preparar, porque os preços aí para o final de ano, a partir de outubro até o começo do ano que vem, vão estar muito pressionados, vão estar muito altos. Além do fato de você não ter container, então a gente pode prever que, dependendo de como o mercado vai estar, vai ter uma falta de resina. E quando você tem uma falta de resina importada entrando, você não consegue suprir todo o mercado nacional, e aí você tem um aumento de preço, e provavelmente a gente vai ter falta de resina para o final do ano. Então, se você está pensando em alguma coisa, você começa a se preparar para um final de ano um pouco mais complexo. Essa foi mais uma informação que a gente quer trazer para vocês. Aqui estão as nossas redes sociais, os meus contatos. Eu trabalho com algumas resinas, vocês precisando de alguma informação, pode falar. Lembrando que eu falei China, mas hoje todos os preços da Ásia estão muito pressionados, mesmo do Oriente Médio, então inflacionou tudo essa questão, além de não ter os containers. Os meus contatos estão aqui, precisando de alguma coisa, precisando de alguma informação. A gente está à disposição, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo. Até mais!